E termina amanhã a campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. Mais de 34 mil postos de saúde em todo o país estão oferecendo as vacinas do calendário básico infantil, além da suplementação de vitamina A. A meta é imunizar mais de 14 milhões de crianças. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde.